Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo nesse novo formato de vídeo em que eu ligo o celular e falo sem edição, sem corte, sem nada. É isso aí. Se tiver erro, também vai passar o roteiro. Enfim, vai dar certo. Vamos conversar. Vamos lá, gente. Hoje eu vim pra fazer resenha de... Tá vendo? Já tá vindo aí. Resenha do seguinte livro, Crônicas na Escola, volume 2, do Carlos Fialho, editora Escribas. Editora Escribas, inclusive, é do Carlos Fialho. Gente, o Carlos Fialho, vamos falar um pouquinho dele aqui. Eu tenho uma fotinho dele aqui no fundo. Tenho até entrevista com ele, só que eu não sei se tá no canal ainda, mas enfim. Eu o conheci... Ele é um escritor novo destino, pois é. Ele veio lá de Natal pra um evento do Sesc, aqui em Governador Valadades, em que era pra misturar o regionalismo de escritores. Então, a gente teve um escritor do Rio Grande do Sul e um do Rio Grande do Norte, aqui em Minas Gerais, falando de literatura. Então, sim. E eu fui a mediadora desse evento. Então, assim, foi uma bate uma oportunidade de ver um falando pronto, outro bate, e eu falava uai no meio do caminho. Então, assim, foi um encontro riquíssimo e tal. E, principalmente, por ter conhecido o material do Carlos Fialho. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu ri desse livro. Sério. O que que acontece? São livros de crônicas, né? Como que ele tá falando aqui. Esse, inclusive, é o volume 2, que é curioso. Quero ler o volume 1, sim. Ai, gente, tem autógrafo, né? Porque vocês sabem que eu sou desse. Divirta-se. Com certeza, Carlos, eu me diverti. O que que acontece, gente? Eu tinha... De acordo com a rotina, apertou tudo, não tava dando conta de ler tudo, o que eu gostaria. Voltei com um projeto que eu tinha de antigamente, de carregar livro na bolsa. E aí, eu sempre carrego livros o quê? Pequenos, né? Levinhos. E livros que sejam fáceis de ler. Eu não vou carregar um romance que eu vou ler duas páginas e depois eu vou me desconcentrar e tal. Então, um livro de crônicas é uma pedida boa pra você ler na rua, porque você vai numa consulta médica enquanto você espera, numa fila de banco, né? Alguma coisa. Ou no ônibus. Eu li esse livro praticamente todo no ônibus, gente. E aí, tinha uma hora que eu tinha que me segurar, porque a vontade era de morrer de rir e as pessoas iam me achar doidas. Tem uma crônica melhor do que a outra. Ó, uma das minhas favoritas aqui é essa não contém glúten. O fisca... Ah, não dá pra falar com a minha favorita, gente. O querido vizinho. Com certeza. O querido vizinho e até uma que ele lia nas apresentações que a gente fez junto nessa evento. Eu achava aquilo o máximo. O extremista da gramática também, eu achei muito legal, porque eu reclamo das pessoas que escrevem errado no WhatsApp e minhas amigas ficam ruim da minha cara. E tem o extremista da gramática aqui. E tem algumas partes, assim, que ele... Algumas coisas que ele fala da mãe dele também, que foi, assim, tão... Tão intenso, tão livre. Então, assim, apesar de ser crônica, teve uma certa melancolia, sem ser chato, sem ser dramático e profundo e que tocava, assim, sabe? Eu achei fantástico, fantástico, fantástico. É um livro, assim, que eu muito recomendo pra todo mundo. Principalmente com aquelas pessoas... Ah, eu não gosto de ler, eu não tenho hábito, não sei o quê. Gente, é isso aqui. É começar com livro pequeno, livro divertido. Livro que você leu um texto, concluiu, pronto. Porque aí você... Ó, pronto. Mas o pronto deles não é assim. E você concluiu o livro pra você sentir que você está ganhando... Ganhando intimidade com a leitura, sabe? O livro, quer ver? Eu tô falando que ele é pequeno. Quantas páginas que ele tem? Tem 111 páginas. Ele até ficou um pouco gastinho. Não sei se vocês vão conseguir reparar aqui, ó. Justamente por carregar na bolsa. Mas aí agora eu coloco uma sacolinha pra não ficar danificando meus livros também, né? E o Carlos, falando um pouco sobre ele... Ele tem outros livros também, tá, gente? Esse é o décimo livro do Carlos Fial. E tem contos... Eu sei que tem um também de... Ah, tem um que tem umas coisas de zumbi. Então, quem gostar, quem interessar, dá uma consultada lá nos links dele. Que com certeza vocês vão gostar, gente. Sério, faz muito tempo que eu não leio uma coisa que me deixa assim tão empolgada. Tem dia que eu chegava lá no serviço e eu mostravava pras meninas. Gente, o Lima é tão legal hoje. Queria mostrar pra todo mundo. Porque, sério, muito legal mesmo. Então, é isso. Não precisa ficar mais enrolando aqui. A questão é gostei, recomendo. Valeu muito a pena. Vou ler mais livros de Fial, porque, sério, super me identifiquei. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem um like pra ajudar na divulgação. Compartilhem com seus amigos. Principalmente aquele que tá precisando voltar com a leitura. Ou que goste muito é crônico. Ou que eu tô precisando rir um pouquinho. E se você achou que esse conteúdo fez sentido, se inscreva aqui também pra ajudar o canal a crescer, tá bom? No mais, um beijo e até o próximo vídeo.